Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o OpenPix, um aplicativo que vem ajudando muitas pessoas a faturar uma renda extra. Então se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá procurando mais informações sobre esse aplicativo. Então fica comigo até o final que eu vou contar tudo que vocês precisam saber sobre ele e também compartilhar um alerta importante, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo. Se caso você já quiser se cadastrar, é só você clicar no link que tá abaixo. Porém eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta pessoal vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então, como eu já falei no começo desse vídeo, o OpenPix é um aplicativo de renda extra. Chegou aí a nossa hora de fazer uma renda extra na internet, né pessoal? E já que a gente tem essa facilidade pra mexer com internet, com aplicativos, com as redes sociais, foram surgindo alguns aplicativos porque grandes marcas viram benefício nessa nossa facilidade e pra estar mexendo com as redes sociais e aplicativos, né? E essas marcas são muito grandes mesmo e resolveram criar o aplicativo pelo seguinte motivo. Como são marcas muito grandes e postam vários produtos todos os dias, esses produtos por serem novos vão pro site sem avaliação, porque são novos, obviamente, então não tem nenhuma avaliação porque ninguém comprou ainda. Só que isso acaba prejudicando muito na hora da venda, né? Porque as pessoas confiam mais quando o produto já tem avaliações. E aí eles decidiram criar esse aplicativo do OpenPix, onde você vai dar as suas avaliações nesses produtos. Então, antes de lançar o produto no site deles, eles lançam dentro do aplicativo do OpenPix. Você que tá cadastrado no aplicativo, vai lá dar a sua avaliação sobre aquele produto, serviço, marca, enfim, que eles estiverem precisando, né? São pequenas tarefinhas, assim, diárias. E aí, pessoal, eles lançam o produto já com a sua avaliação embaixo, porque isso dá aquela credibilidade maior pro produto, então facilita na hora da venda. E pra vocês isso é muito benéfico, porque cada avaliação que você faz, você é bonificado, você recebe uma renda extra. Por isso que ele é um aplicativo de renda extra. Então, sim, pessoal, o OpenPix realmente funciona. Dá pra faturar aí de R$80 até R$270 por dia com esse aplicativo. Então, dá uma boa grana extra aí no final do mês. Dá pra pagar uma conta extra, dá pra guardar um dinheiro, dá pra ajudar a família, enfim, né? Dá uma boa grana extra. Funciona tanto pra iOS quanto pra Android. E claro que a quantidade de dinheiro que você faz vai depender de quantas avaliações você faz no dia. Só que o aplicativo funciona 24 horas por dia. Então, até de madrugada, você pode estar entrando pra fazer as suas avaliações, tá? Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então, você tem uma semana pra testar o aplicativo. Se não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Então, você não precisa ficar com medo na hora de adquirir o aplicativo, tá? Só que eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês, pessoal, que só existe um lugar pra se cadastrar no Opinipix Verdadeiro, que é pelo link da minha descrição. Digo isso porque o Opinipix tá muito famoso. Então, foram criados sites falsos aí que não vão te entregar nada, tá? Então, cuidado pra não perder o seu dinheiro. Por isso que pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. E esse é o único lugar que você pode se cadastrar no Opinipix Verdadeiro, que vai realmente te pagar uma renda extra. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, galera. E até mais!